Tati Fale-me sobre o dia do fico Cara, justamente sobre isso Você acha que eu não sei? Alô! Claro que eu sei sobre o dia do fico Naquela época do dia do fico Brasil e Portugal eram a mesma parada, sabe? E aí mandaram o recado de Portugal Pra Dom João VI falando Cara, tipo assim, aqui tá a Amazona Vem aqui agora pra Lisboa Mas o cara chegou e disse assim Pô, aí o cara pegou bem Quando ele chegou lá, sentiu que o lance era irado Ele mandou um recado pra Dom Pedro Cara, vem pra cá agora, tipo assim Tá sinistro a parada Dom Pedro, cara, ficou divididaço Porque a galera do Brasil não queria que ele fosse Aí ele mandou esse recado pra Dom Pedro E Dom Pedro falou, cara, eu não vou mesmo Não vou mesmo porque a galera não quer que eu vá E mandou aquela frase 10 Que foi o seguinte, ele falou, cara Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação Diga ao povo que tipo assim, é o fico